Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, American Truck Simulator com uma casa sobre rodas, velho, caralho, o caminhão é muito grande, velho, olha o tamanho dessa buleia aqui, cara, olha o tamanho dessa cabine, cara, é uma casa, velho, o cara mora no caminhão, velho, é muito grande, olha isso, olha isso, é um Peterbilt W900, é um sleep cabin, cara, o caminhão é pica, assim, é um clássico, um caminhão antigo, mas é um caminhão que traduz muito da cultura truck americana, porra, só de cabine aqui, velho, vamos lá, chuta aí, eu acho que tem uns 10, 9 metros, só de cabine, velho, isso aqui no Brasil é impossível, não só em função de ser um caminhão extremamente caro para os padrões brasileiros, como também para as rodovias, cara, é praticamente impossível você manter um caminhão desse aqui, olha só o tamanho da criança, né, vamos ver por dentro aí para tu ver que eu não estou exagerando, o painel está com as luzes ligadas aí para a gente ter uma ideia geral de como que o painel é, dá para você ver aqui que é um caminhão todo no couro, ó, todo no couro, acho que ele é um Peterbilt, não, é o Kingworth, tetão solar animal, velho, muito foda o caminhão, agora olha para trás, vamos lá, micro-ondas, piazinha ali, com água, olha isso, velho, armariozinho ali, tapete, olha isso, sensacional, televisão lá, laptop ali em cima da mesa, mais a geladeira ali, fogarerozinho ali, aqui um sofá reversível para a cama, a jaqueta de motoqueiro dele ali, ó, de repente o cara até leva uma motoca ali na parte de trás se ele quiser, ó, e aí janelas, climatizador ali, som, bolsa, cara, caminhão é fabuloso, velho, você jamais verá um desse aqui, meu cara, impossível, enfim, coisas do Brasil, né, caminhão marcha manual, não deixa de ser um caminhão especial por causa disso, e vamos levar essa carga ali rapidinho, aqui perto, ó, cegonhazinha só de carros esportivos, agora a gente vai ter que tirar ela daqui, velho, agora a gente vai ter que tirar ela daqui, ó, com muito cuidado, deixa eu ver aqui se já não está pegando aqui, ó, abri demais, ó, beleza, agora a gente já pode consertar aqui, que acho que dá, acho que dá, vamos tirá-la daqui, deixa eu botar aqui o GPS de volta, eu gosto muito de gravar mod, velho, porque você não fica restrito aos caminhões do jogo, que também não são caminhões ruins, né, diga-se de passagem, são caminhões bons, mas a possibilidade de você dirigir lendas da cultura truck é que, de alguma maneira, me impulsiona a gravar mods, velho, porra, vamos lá, dá seta aqui, vamos, ó, o caminhão cheio de tora ali, vamos com a imagem de fora, porque na cidade, eu acho meio complicado, velho, na cidade eu acho meio complicado, principalmente se você tiver que fazer curva muito fechada, e a carga aqui, vamos combinar, é valiosa, né, carga valiosa, atravessei o sinal vermelho, é porque, eu vou ser bem sincero, eu vim de uma outra cidade buscar essa carga aqui, e eu vim, mano, varetando tudo quanto é sinal, passando do limite de velocidade, eu tomei umas 20 multas, mas como eu disse, é uma conta pra gravar mod, então eu não tenho essa preocupação, é só pra gente ver a performance do caminhão na estrada, é só pra gente ver o interior do caminhão, então eu tive essa preocupação toda, mas na conta que eu tô fazendo o modo carreira, eu tento, eu juro que eu tento, não tomar multa, não fazer barbeiragem, porque senão eu não vou comprar o primeiro caminhão nunca, apesar de que eu já estava pensando, pedi logo um empréstimo lá no banco, pá, e pegar logo uns três caminhões, velho, e contratar aí os motoristas, e enquanto eu gravo, eles trabalham, olha isso aí, que porra é essa, velho, é o trilho, ó, bati no caminhão ali, mas tá tranquilo, passei no trilho do bonde, tremeu aqui, ó, a curva que eu tô te falando aqui, ó, a curva aparece, então aqui a gente só faz o stop e já dá um viradão aqui, ó, mano, é o seguinte, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque no fundo, no fundo, a entrega dessa carga aqui não vai fazer grande diferença, porque isso aqui não é modo carreira, certo? Foi mais pra mostrar o modzinho aí pra galera, trocar uma ideia, falar um pouco de besteira, né, e, enfim, estreitar a relação, mostrar o caminhão, e é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido mais esse modzinho aí, da casa sobre rodas, dessa forma, eu conto muito aí com o seu like, seu favorito, pra ajudar na divulgação, se você não é inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se no canal aí, pra ficar por dentro de toda qualquer novidade, não perder absolutamente nada, aqui todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.